Música Olá, amigos da floresta! Olá! Estão prontos para umas boas gargalhadas na floresta? Hoje temos gargalhadas com animais! Nádia, sabes qual é o animal que tem todas as vogais no seu nome? Sei! E vocês? Pensem lá! Hum... hum... não! Não é orniturrinca! Não! Tentem de novo! É a... é a... é a... tupeira! Ô Vasco, tu sabes qual é o animal mais antigo do mundo? O... orniturrinco? Não! É a zebra! Porque ainda é preto e branco! Lol! É muito boa essa! Mas olha que os orniturrincos são muito, muito, muito antigos do tempo dos dinossauros! É verdade! Agora, uma adivinha muito difícil! Sabem que ursos é que conseguem saltar mais alto do que uma árvore? Hum... urso... urso... Polar? Não! O urso pardo! O urso preto! O urso panda! Não, não, não! É o urso negro! O urso beiçudo? Não sabem! Nádia? Não faço ideia! Todos! As árvores não saltam! Ah! Isso é uma ratoeira! Boa! Olha, lembrei-me de uma piada muito gira! Querem ouvir? Dois ratinhos entram no cinema e vão logo para a sala de projeção! Lá roem o rolo do filme todo! Terminado o jantar, um pergunta ao outro... Gostaste do filme? Nem por isso! Gostei mais do livro! Gostei mais do livro! Os ratinhos gostam muito de livros! Sabes de que é que eles não gostam nada? De gatos! Sabes piadas de gatos? Um gato diz para o outro... Miau! O outro responde... Miau! Miau! E o primeiro diz... Não fujas ao assunto! Um gato anda pelo tilhado a miar... Miau! Miau! Um pouco depois... Aproxima-se outro gato que faz... Hum! Hum! Diz o primeiro gato... Então... És um gato e ladras! E o outro responde... Que mal é que tem? Já não posso aprender línguas? Eu adoro piadas de cães e gatos! Sabes qual é a minha preferida? Não! A das pulgas! É assim... Duas pulgas conversam... O que é que farias se ganhasse o Euro Milhões? A amiga responde-lhe com um ar sonhador... Ah! Quem me dera! Eu comprava um cão só para mim! É muito boa, não é? Como é que uma pulga... Ai, Vasco... Mas para de falar em pulgas! Fico cheia de comichões! Não sejas tonta! E vocês? Conhecem mais piadas com pulgas? Então enviem... Para pegarmos uma partida à Nádia! Adeus! Tchau! 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 Tchau!